O que é ele aí, traço? Bom dia galera, calma, hoje é 17.27.2021, transforma na pegada, solta, tira o biquinho daí, aí, calma, solta aqui, solta, solta, tira o biquinho daí, se ferir, calma, solta. Solta, solta, 17.27.2021, transforma na pegada, soltura, a lentura do biquinho, soltura. E aí E aí E aí E aí E aí